O prefeito de Vargem Bonita, Samuel. Prefeito, seja bem-vindo. Uma satisfação recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos da Ondoeste FM. É um prazer estar aqui novamente com um novo estúdio. Está tudo muito bonito aqui, viu, Edgar? Parabéns a todos aqui da Ondoeste. Agradecemos. Prefeito, como está a nossa Vargem Bonita? Vargem Bonita, a Roseli gosta muito de falar Vargem Linda. Ela está cada dia mais linda, graças a Deus. A gente está investindo muito lá em Vargem Bonita e está cada dia mais linda. A gente escuta isso muito do pessoal que vai nos visitar e dos próprios moradores de lá também. Prefeito, o senhor está prestes a completar um ano do segundo mandato. Qual o balanço que o senhor faz desse primeiro ano, do segundo mandato? Edgar, esse primeiro ano foi muito melhor do que lá em 2017, quando a gente assumiu. A gente praticamente gastou dois anos para colocar a casa em dia. Agora a gente já deu sequência nos nossos projetos, nas nossas obras. Esse ano a gente trabalhou muito em Vargem Bonita, graças a Deus, com a ajuda de nossos funcionários, nosso secretariado e toda a população. Prefeito, em relação à pandemia, à Covid-19, o que o senhor tem a dizer para nós? Como está a situação? Hoje em Vargem Bonita, graças a Deus, não encontra nenhum caso de Covid-19. Nós fomos um dos últimos municípios de Minas Gerais a ser diagnosticado com Covid-19. Nós, juntamente com a população, nós soubemos lidar com isso. Logicamente, a Covid ainda não acabou, a gente ainda está atento sobre isso, mas graças a Deus está bem tranquilo lá em Vargem Bonita. Samuel, em relação a isso que você disse agora, a Covid ainda não acabou, a pandemia está em curso ainda e esperamos que em breve ela acabe. Mas, enquanto isso, qual é a opinião do senhor em relação à retomada dos eventos? Vargem Bonita tem alguns eventos importantes, como o Festival Gastronômico, entre outros. Qual é o pensamento do senhor? Edgar, Vargem Bonita é uma cidade turística. Então, a gente depende dos eventos para a gente estar sobrevivendo, a maioria das pessoas. A gente está, logicamente, a gente está reorganizando. Em janeiro, a gente já solta o nosso calendário cultural com todos os eventos, tomando todos os cuidados necessários. Mas vai começar, lógico, em fevereiro com o carnaval, um carnaval diferenciado, só com machinhas. Depois a gente está programando o queima do alho. A gente está programando também um festival de inverno em setembro, que todos já podem colocar na agenda aí, de dia 9 a 11 de setembro. A gente mudou a data, era dia 7, como dia 7 vai cair numa quarta-feira, o feriado. A gente mudou para o dia 9 a 11 de setembro, nosso grande Festival Gastronômico, que vai ter novidades boas por aí, viu Edgar? Só não vou confirmar, eu queria estar confirmando aqui hoje para vocês o nosso evento, mas não vai dar, porque a gente ainda não fechou ainda. Mas daqui uns dias eu tenho certeza que a gente vai fechar. Prefeito, esse evento deu muito certo, né? Quantas edições foram realizadas? Uma ou duas? Foram realizadas duas edições. Duas edições mudou completamente a cara do nosso município, fomentou o turismo do município, de toda a região. Foi muito importante para nós dar um seguimento ao turismo lá de Vais de Bonita. E do ponto de vista turístico, como que o município está se organizando agora para continuar recebendo os turistas lá? O Vais de Bonita está investindo bastante. Sempre investiu desde o início do mandato. O Vais de Bonita veio do garimpo, a gente sempre falou que é o nosso novo diamante. A gente sempre bateu nessa tecla, que era o turismo. Investindo em organização, a gente está fazendo praças, organizando o calendário cultural, deixando a cidade mais bonita, fazendo o turista chegar lá e se sentir bem e estar numa cidade turística como o Vais de Bonita. Acolhedora. Acolhedora. Prefeito, eu tive a informação de que o senhor está desenvolvendo um projeto lá em relação ao meio ambiente, que está dando muito certo. Que projeto é esse? O que está sendo feito? Quais são as ações? Edigar, eu sempre falei pra você das outras vezes aqui também, eu sempre bato nessa tecla. Vais de Bonita tem de exemplo. Nós somos a primeira cidade a ser banhada pelo Rio São Francisco e temos que ser a primeira a cuidar. E hoje em dia a gente tem uma equipe muito boa lá no meio ambiente, no turismo. Quero até mandar um abraço pra todos. E volto a falar, a população que sempre ajuda. Hoje em dia, Vais de Bonita, a gente dá 100% de destino para os nossos resíduos sólidos. Hoje em dia, Vais de Bonita fez uma parceria com o grupo Vira Ser, que implantou, nós implantamos, nós construímos uma usina de reciclagem. O grupo Vira Ser está nos ajudando a dar destino a esse material reciclado, que está gerando empregos. E a gente fez uma licitação, já tem, se não me engano, uns dois meses, que a gente está dando destino a esse resíduo, que não está, que a gente não aproveita esse resíduo, a gente está dando destino para um aterro sanitário, que é no município de Bambuí. E fica uma caçamba toda semana, eles buscam esse resíduo lá. Então hoje em Vais de Bonita a gente pode falar, eu fico brincando, tendo as palavras assim, que hoje a gente não enterra nenhuma casca de banana, nenhum papelzinho de bala. E a população, como que está reagindo a esse projeto? A população abraçou, que a gente nem acreditou como foi. A gente faz toda terça-feira a coleta seletiva. Eu estou impressionado com a garra da população e todo mundo, as crianças na escola, já leva para os pais. Nosso caminhão a gente colocou alto-falante para anunciar que está fazendo a coleta seletiva. Então a gente está, a população se superou nessa questão. Uma grande vertente para esses projetos terem sucesso é começar na base, né? Nas escolas, com as crianças, orientando elas para que elas cresçam já com essa cultura. As próprias crianças cobram dos pais para que façam essa separação dos materiais. Prefeito, em relação ao mandato lá, quais os destaques deste primeiro ano, segundo mandato lá, em relação a obras, ações, o que o senhor tem a dizer? Eu digo, nós estamos investindo bastante na saúde, a gente ampliou o nosso PSF, que hoje eu posso dizer que virou um hospital. A gente vai ter a inauguração, quero até convidar o Noeste para a gente fazer essa inauguração lá o mais rápido possível. Creio que vai ser em janeiro. Reformou o restante, ampliou. Na educação, a gente reformou a escola de Campinópolis. Estamos retomando a construção da escola de Vargem Bonita, porque como o material de construção nessa pandemia aumentou muito, várias empresas que pegaram a licitação abandonaram as obras para a gente estar redecuando essa tabela de preço para voltar de novo a essa construção da escola. No meio ambiente, a gente fez essa usina de reciclagem que a gente já está usando ela bastante. Investindo bastante em turismo, praças, reorganizando a cidade. Prefeito, essa situação de inflação, ela está só mudando de endereço. Porque eu conversei com o Paulo aqui na segunda, ele diz a mesma coisa. Situações de atraso de licitação, empresa que desiste. O Giovanni Pimenta, a mesma coisa. Então, é uma situação que, às vezes, você tem ali o dinheiro em caixa, você tem a disposição de fazer aquela obra, aquela ação, mas você fica refém de empresas que talvez não querem. Vargem Bonita, praticamente, a gente teve cinco abandonos de obras, e obras grandes, que hoje, pela tabela que a gente fez há um ano, dois anos atrás, a gente não consegue fazer essa obra, mas a gente já está dando, com a ajuda dos deputados, a gente já está recomeçando, fazendo novas licitações. Tá, eu vejo aqui também, retomamos aqui as obras de ampliação da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Como é que está isso lá? Nossa cidade cresceu muito nos últimos anos. A ETE, que foi feita há 20 anos atrás, ela foi planejada para um tamanho, e hoje a nossa cidade ultrapassou esse tamanho. Então, hoje, a gente está lá. A ETE foi outra empresa que aconteceu o abandono de obra, mas já foi feita a licitação, outra empresa já está regularizando os papéis para começar as obras agora, foi começar no mês de dezembro. Porque lá, Edgar, o que acontece? A gente está ampliando e colocando um gerador de energia. Porque quando falta luz na cidade, para não escoar esse esgoto para o Rio São Francisco, que é a nossa principal riqueza lá no município. Prefeito, nós comentávamos aqui, e eu até comentei com o Paulo na segunda-feira, em relação aos produtos típicos que nós temos aqui na nossa região. Café, queijo, cachaça, entre outros. E falávamos aqui do café do Pedro Brás, que ganhou em terceiro lugar o terceiro melhor café do Brasil. E ele ganhou aqui em primeiro lugar no concurso do Ciclobio Crede Alto. Em primeiro lugar como o melhor café especial aqui do concurso da região do Alto São Francisco. E o café do Pedro está lá na Vargem Bonita, no município do senhor. Como que o senhor está tratando essas questões de incentivo aos produtores rurais, aos produtores artesanais de queijo, enfim, essa cadeia produtiva ali, que agrega no turismo, no desenvolvimento econômico? Edgar, eu fico brincando com o Paulo, então um abraço para o Paulo e para o Pedro também. O Pedro mora em Piuí, mas o café dele é lá em Vargem Bonita, a gente fica nessa briga. Mas essa briga é uma briga sadia, e isso é bom para toda a região. Eu quero parabenizar o Pedro aqui pelo concurso, e isso vai trazer muita coisa boa para a região. Edgar, lá em Vargem Bonita já estamos rotariando nossa área do Lagiado, que é um café de excelente qualidade, não só no Lagiado, mas lá perto do município mesmo, em Vargem Bonita, que a gente está fazendo a rota do café, cuidando melhor das estradas. Lá no Lagiado já tem muitas cachoeiras também, que a gente já está divulgando isso. E lá em Vargem Bonita, no último concurso, penúltimo concurso do ano passado, quem ganhou foi o Demater de Minas Gerais, foi um produtor, que foi o Reinaldo lá de Vargem Bonita também. Tem vários, tem a Cristina, que ficou em ótima colocação agora no concurso desse ano aqui de Minas. Então a gente está fazendo a rota do queijo também, que a gente está investindo muito nisso, e o turista procura muito isso. Numa pesquisa em pousadas lá, a gente fez, está dando mais ou menos meio a meio, procura de queijo e café e a procura de belezas naturais. Bacana, isso é muito importante. Nós temos Capitólio aqui próximo, Vargem Bonita aqui, São Roque, Serra da Canastra. Havia uma ideia, quem me contou isso uma vez foi o ex-prefeito de Capitólio, José Eduardo, de fazer um roteiro também turístico de Capitólio, passando aqui pela região Vargem e Serra da Canastra. Não prosperou, não deu certo? O que pode dizer sobre isso? Essa ideia está na ativa ainda. Está na ativa. Perante a pandemia, a gente deu uma acalmada e teve a troca agora, prefeitos que foram reeleitos, e alguns que estão entrando agora, a gente não fez essa primeira reunião ainda, mas a gente já tem o roteiro todo armado, é só questão mesmo de a gente fazer essa reunião e colocar as coisas para andar, que eu acho que vai ser muito importante. E eu quero dizer, Edgar, que Vargem Bonita hoje, São Roque, Piuí, Capitólio, Glória, Delfinópolis, todos estão andando o mesmo caminho. Isso é importante. Isso é importante. O turismo é muito importante para os nossos municípios e um agrega valor a outro. Isso é muito importante. A ideia seria, por exemplo, vender um pacote turístico para a pessoa visitar Capitólio um dia, visitar Vargem Bonita outro dia e ir fazendo as vias. Sim, e fazer um roteiro com um aplicativo de celular, com guias. Para a pessoa que quiser ficar aqui dez dias, ela pode ficar dois dias em cada lugar, que ela vai ser bem atendida e vai conhecer a nossa região toda. Que bacana, Samuel. E essas informações que você traz para nós aqui são informações que nos deixam otimistas, porque nós temos a maior preciosidade que é a natureza, que nos presenteou com isso aqui. E agora, ter pessoas empreendedoras, assim como você, outros prefeitos, na iniciativa privada também, muitas pessoas investindo no turismo, e isso é muito importante para nós, né? Desenvolve a região, gera renda, gera emprego e todo mundo ganha com isso. A gente fica satisfeito em ver que Vargem Bonita evoluiu bastante, toda a região está evoluindo e os prefeitos arrojados estão unidos aí em prol desse crescimento turístico aí de toda a região. Tá certo, prefeito. Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar para os ouvintes nossos, pessoal de Vargem Bonita? Fica à vontade. Eu queria, Edgar, falar para o pessoal lá de Campinópolis, São Sebastião dos Cabres, que já foi licitado, a gente vai estar fazendo um portal lá, vai ser a entrada da Serra da Canastra, vai ser um portal muito, como que eu posso dizer, com uma arquitetura muito bonita que todos vão ficar impressionados. Vamos começar agora em janeiro também. E tem várias outras coisas que eu quero marcar aqui com você também, para a gente conversar com mais tempo. Antes do turista chegar na portaria principal, a portaria 1 ali? Sim, vai estar lá em São Sebastião dos Cabres. Isso, aí ele vai passar por esse portal. Em Campinópolis vai passar por esse portal, todo mundo, e vai ter informações nesse portal, guias. A informação é... E vai, esse portal vai direcionar o nosso turista para toda a região. Sim, estamos vestindo muito nisso. Essa é a reunião com os prefeitos de toda a região. A gente está participando do circuito, na Ascensas da Gerais e Canastra, que estão fazendo todo esse projeto, emplacamento de toda a região. Lá no lado do Chapado, a pessoa não conhecer, é difícil de trafegar, né? Então a gente está fazendo essa sinalização aí, todo mundo unido. Que bacana, prefeito. Muito obrigado pela atenção do senhor, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje, falar um pouquinho da nossa querida cidade de Vargem Bonita. Seja bem-vindo sempre, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Parabenizo de novo, viu? O jornalismo de vocês, jornalismo sério. E quero convidados para ir lá em Vargem Bonita. Assim que puder, a gente vai fazer várias inaugurações agora das obras. Eu conto com vocês lá junto com a gente. Manda um abraço para todos os telespectadores, ouvintes, em especial o pessoal de Vargem Bonita.